O que é que eu hoje vou vos falar? Vou vos falar de uma coisa extremamente interessante para vocês que fazem vídeos para o Youtube Vídeos de jogos que nem sempre correm bem porque os FPS ficam demasiado baixos Eu estou-vos aqui a falar de uma solução que pode melhorar até 10, 15 FPS Vocês podem aumentar os FPS enquanto gravam dos vossos jogos aqui com passos bem simples Nós vamos aqui ao nosso Google e vamos colocar Game Booster O primeiro resultado que vos vai aparecer é esse que vocês vão clicar Vamos aqui ao site do RealRazer Game Booster e vamos carregar no Free Download E depois é só esperar que eu comece a fazer o Download Isto é automático ou pelo menos era na altura Não, temos que carregar no Download Agora sim, eu venho aqui em baixo, já o saquei, são 20 MB É bem rápido e depois fazem executar e seguem os passos de uma instalação normal Eu não vou instalar porque ele já está instalado no meu computador Não faria sentido eu voltar a instalar Bom, depois de termos instalado aqui o nosso jogo O que nós vamos fazer é abrir o Game Booster Deixem-me só ver aqui uma coisinha Exatamente Bom, abrimos o nosso Game Booster E vai-nos aparecer aqui uma lista Eu só quero minimizar isto para poder mexer na janela como eu quiser Vocês podem então, assim que tiverem o Game Booster ligado Podem fazer aqui uma situação Pronto, eu agora queria ter um atalho do Arzita aqui Pronto Então é o seguinte Vocês têm o atalho do vosso jogo no ambiente de trabalho Ou onde quer que seja Vocês vão arrastá-lo aqui para dentro para o Game Booster Ok? Vão clicar uma vez e vão a configurar cá em baixo Aqui no configurar vai-vos aparecer 4 coisas interessantes que vocês têm de tomar atenção Ok? Em primeiro vão aparecer aqui outros processos Ou melhor Vão... Peraí lá Só para ter aqui certeza do que estou a fazer Vão aparecer os processos Tá bom? Ok Bom Aparece aqui Frap, Skype, Chrome Que é aqui o browser que eu estou a utilizar Cloudfish Que é aquele programazito que eu utilizo para mandar as mensagens Bom Há aqui muitas coisas Uma série de coisas Pronto Quais é que são as aplicações que nós temos De fechar? São todas aquelas que não interessam Ok? O Fraps interessa Se nós vamos gravar um jogo O Fraps tem de ficar ligado Ok? O Skype Se nós estivermos a gravar um jogo com um amigo Não convém que ele esteja checado Pronto Vocês têm de tomar atenção Quais é que são os programas que vocês têm de fechar Geralmente são todos Menos aqueles que vocês estão a utilizar Não se esqueçam disto Ok? Ok? Se vocês estão a utilizar um programa que grava a voz à parte Como eu utilizo o Free Audio Editor Também não o fecham E pronto Tudo o que estiver checado É o que vai fechar Quando vocês lançarem o jogo Ok? Temos aqui então Os serviços desnecessários Estes O próprio Game Booster Deteta E faz o check de todos São programas que não interessam Estarem ligados Enquanto vocês estão a jogar o jogo Ok? São desnecessários Por isso é que diz Diz aqui mesmo Serviços desnecessários Depois Temos aqui os serviços que não fazem parte do Windows Pronto São também serviços Que vocês podem checar Para os desligar Mas tenham ter cuidado Por exemplo O serviço de áudio Eu não quero desligar o serviço de áudio Não acham? Depois como é que eu iria conseguir ouvir O som do jogo Como é que eu iria estar a falar para o microfone Pronto Tenham também de tomar atenção Exatamente o que é que estão a checar Depois ainda tem os outros Ok? Tem este aqui que é muito importante Limpar a memória Para otimizar É excelente que vocês utilizem isto E tem aqui mais outros Que convém Que sejam desligados Desligar os updates automáticos do Windows Está bom? Porque isto aqui começa a fazer downloads Às vezes quando a gente não quer Ou começa a instalar programas Quando a gente não quer Portanto Metam todos aqui Menos o Explorer É pá É assim Eu costumo pôr o Explorer também Mas Às vezes é aconselhável Nós não fecharmos o Explorer Fica à vossa consideração Porque realmente o Explorer Puxa muita memória Está bom? Ok Depois disto tudo checado Nós vamos dar o Apply E depois Temos aqui também Nos Tools Os Tweaks Ok? Convém que vocês Carreguem aqui E façam Dêem um tweakzinho No vosso computador Ok? Ele vai otimizar Toda a performance Do PC E depois vai ser pedido Para vocês fazerem Um pequeno reboot Certo? Ok Tem também aqui o Defrag Que é a desfragmentação De disco Principalmente Para jogadores Que já têm os computadores Há muito tempo Sem terem nunca mais Seguido formatados É conveniente Que façam uma desfragmentação Mas eu aconselho Que esta desfragmentação Seja feita pela noite Porque isto demora Cerca de Depende dos computadores Depende da capacidade Do disco rígido Mas às vezes chega a demorar 4 e 5 horas Está bom? Portanto Deixem pela noite Ok Posto isto Só nos falta Dar aqui Boost and Launch Ok? Quando nós carregarmos Aqui nesta tecla marota O que é que isto vai fazer? Vai fechar todas aquelas aplicações Vai otimizar o nosso PC E vai lançar o jogo Que aqui ficou definido Com estas propriedades Aqui através do Configure Ok? É isso pessoal Eu quero que após este vídeo Quero que me deem os vossos Os vossos updates Porque isto foi testado comigo Eu andava a jogar Wars E às vezes Fazer as gravações Com 15 FPS E agora consigo Entre os 20 e 25 O que é bastante bom Aumentei cerca de 10 FPS É excelente Ok? Pronto Isto está confirmado por mim Mas eu gostaria também De obter os vossos Os vossos feedbacks Saber se realmente Eu vos ajudei E isso melhorou A performance Das vossas gravações E do vosso jogo Ok? Grande abraço para vocês E até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho